Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na rua, eu vim aqui no Superbom Minha mãe tá aqui da Frey, minha mãe cortou o cabelo Ai, o tomate também tá 2,98 aí Vira pra cá pra você ver que você cortou o cabelo Olha lá, ela cortou Olha lá, ela cortou Pega esse carrinho aqui que é pequeno Olha, ela cortou o cabelo Minha irmã Angélica que cortou Não foi nem Joyce Aparentemente tá vazio Aparentemente O ruim desse mercado é que toca música E às vezes eu tenho que narrar por cima Aqui é o Superbom Vou levar um ovo, gente Aqui em casa Nunca falta o nosso ovinho Ó O Vitor Gente, eu fui no mercado com a minha mãe rapidinho Ela precisava comprar uns negócios pra ela E como faltam alguns itens que eu não comprei no Guanabara Que eu acabei esquecendo Eu fui com ela pra pegar as coisas que faltavam Comprei esse Nescau Eu fiquei horrorizada com o preço do Nescau Eu gosto de comprar esse de um quilo e pouquinho Porque dura mais E tava 32 reais, gente Sério, tava bem carinho Mas não teve jeito Eu tive que levar Tá É, peguei mais leite Porque eu tenho um bezerrinho em casa Um bezerrinho chamado Betina Peguei leite em pó também É, vocês vão ver aí as coisas que eu peguei Passei na parte de iogurte, danone E eu não comprei danone pra ela Porque eu acho que ela enjoou É, ela não tá mais aceitando tomar aqueles danoninho Ela cospe Então eu não sei se ela enjoou Porque ela gostava tanto E do nada ela não quer mais tomar o danoninho Tá, eu tô aqui Tá dando eco porque eu tô no meu serviço, gente Por isso que tá dando eco Eu tô editando esse vídeo aqui Agora na hora do meu almoço Eu só mostrei essa parte aí Eu ia pegar um danone Falei, minha mãe é a Milana, não pega não Ela não tá nem comendo Não pega não Aí acabou que eu não peguei Peguei só as coisas mesmo que eu tava precisando E eu mostrei Peguei até um pouquinho a mais, né, gente? Saímos agora, gente Tô comendo amendoim Aqui, ó Era só pra comprar carne Eu vim só pra comprar carne Eu vim só pra comprar carne E tava precisando E mais nada, ó Agora fui já doido Minha mãe tá aqui, ó Se eu não tomo aqui na vendinha Não É, mas doinho É, Betina tá conversando com a língua dela com a minha mãe É, chegamos no mercado Agora eu vou mostrar pra vocês Eu foquei mais em... Em carne, frango Essas coisas assim Que eu não tinha comprado na... Na compra anterior, né? Nas outras compras Eu vou mostrar agora Vamos lá, gente Não foi muita coisa Foi mais coisa de carne Assim que eu não peguei lá no Guanabara Aí eu trouxe esse... Ajax aqui O cheirinho dele é bem leve Pra usar na casa Foram oito litros de óleo Ou... Outro litro... Oito litros de leite Pra complementar Uma coca zero É, trouxe dois... Amendoim desse aqui Mas eu vim comendo um no carro Um pacote com 30 ovos Aí aqui ó... Uma caixa de hambúrguer Comprei de novo, gente Porque aquele já acabou Porque o Leonardo devorou Dois pacotinhos de carne moída Ó... Dois pacotinhos de carne moída O meu café predileto Que... Não tava barato Mas também não tava caro É... Cebola Essa cebola... Mi... É... Miudinha Sabe? Dois biscoitos Desse aqui Dois temperinhos Mais De carne Aqui tem um leite Em pó Bisnaguinha Esse nescau Que eu fiquei horrorizada Com o valor dele Ele é de um quilo e... Um quilo e pouquinho Vamos falar isso aqui Gente, 32 reais Mas aqui em casa Não pode faltar E eu acabei comprando Uma baguete Dessa pra gente comer Agora à noite É... Aqui são biscoitos Que o Leonardo gosta Comprei pra ele É... Coxinha da asa Peguei duas Aí aqui peguei Uma bandeja de Alcatra com Maminha Essa daqui também É outra bandeja De... Alcatra com Maminha E esse aqui É a 100 Tava num preço ótimo Ó... 20 reais Tá vendo? 20 reais Comprei pra fazer na panela Daquele jeito assadinho Na panela sem Na panela de pressão É uma delícia Aí eu estava com vontade De comer fígado Trouxe fígado também Nossa, minha boca tá cheia de água Cheia de cebola Ai que delícia E aqui a lasanha de frango Se ele não quiser comer baguete Eu faço uma lasanha de frango pra ele E aqui são os dois remédios da Bettina Que teve que comprar mais Porque o outro já acabou Gente... Deixa eu ver se eu consigo botar vocês aí Consegui Vocês só não podem estar aí Eu tenho tripé Pra botar vocês em pé E eu nunca pego Vou fazer essa lasanha aqui Pra botar pro Leonardo Jantar Porque ele tá muito gripado, gente Ele pegou de mim Ontem eu tava super arriada E ele acabou pegando de mim Aí eu vou fazer essa lasanha Pra ele comer um pouquinho com arroz É de frango Aqui em casa a gente gosta mais de lasanha De frango Tá? Do que carne Deixa eu ver quanto tempo tem que ficar no microondas 11 minutos E eu vou comer um pedaço da baguete Tá? Vou botar aqui A sorte Que tem... Bota neném pra tomar banho Então... A sorte é que tem arroz Eu fiz bastante arroz, né? Então... Gente, cada dia que a gente vai no mercado é uma facada Cara... Apesar que as coisas no Guanabara são muito... São muito mais em conta, né? Mas como... Eu não gosto da carne do Guanabara Ai, gente, me julguem Ficou Eu não gostei Ninguém Tá passando um... Como é que é aquele boneco, Lona? Moleque maluquinho Bonito e macio Ele está Toda vez que eu vou ali Eu compro Eu não gosto da carne Do Guanabara Pera aí O frango deles É muito bom Eu gosto muito do frango deles Sabe? Normal Mas a carne, gente Não gosto Desde que eu comprei uma carne Horrível lá, nunca mais comprei carne No Guanabara Estou cortando aqui E vem bem recheadinho Deixa eu pegar um papel Mas eu prefiro fazer compra No Guanabara Assim, das coisas brutas Que eu acho que isso é muito mais barato Essas coisinhas Que eu peguei aqui Foi mais porque foi carne, né? Olha só, gente É bem recheadinho Vem frango Vem um monte de coisinha Sabe? Vou comer lá na Sentada lá no Lá no sofá E se o bonito quiser comer Mais tarde Gente, aqui eu já coloquei A Janta pro Leonardo Botei arroz com lasanha E essa lasanha aqui Eu não vou comer Eu vou levar amanhã de almoço Pro trabalho Pro trabalho